Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, Obra Prima, Jossil Decorações, Metro Quadrado, RS Casa Carrier, Oficina da Luz, RN Borrachas, Artefato Romedê e HTS. Olá, eu sou Marcelo Moura e com Luziane Paulino tenho o prazer de apresentar mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. E o programa começa justamente com você, né Marcelo, que na sua crônica de hoje fala a respeito das eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e sobre a importância desse órgão para a regulamentação profissional. Logo depois, Leonardo Dias apresenta o trabalho dos Irmãos Campana, uma dupla de designers que é reconhecida por transformar produtos sem valor em peças de caráter artístico. O segundo bloco está dedicado a Casa Cor Rio Grande do Norte. No momento mix, Renata Matos apresenta dois ambientes do evento e bate um papo com os arquitetos responsáveis. Primeiro com a dupla Rodrigo Gurgel e Rita Pinheiro, que projetaram a sorveteria. Depois é a vez de Maria Luísa Lamas dizer tudo o que pensou para o restaurante. Finalizamos com a cobertura de mais um evento maravilhoso promovido pela Casa de Ideias de Christian Saboia. Veja tudo o que rolou na comemoração dos sete anos da Artes Criações, loja especializada em arranjos cheio de requinte e sofisticação. É agora, no Casa Design, gravado semanalmente aqui na Artefato Home Day. Começamos a nossa programação com a crônica de Marcelo Moura. Hoje ele fala das eleições do CAL, o conselho que regulamenta o exercício profissional de arquitetura e urbanismo no país. E aproveita para mostrar a importância desse órgão para a classe. Passada a campanha política e a eleição em dois turnos que tivemos aqui no Estado, nós, arquitetos, temos que nos preparar para mais uma votação. Na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, devemos participar da escolha dos nossos conselheiros do CAL-RN, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Serão 18 novos arquitetos, entre titulares e suplentes, que irão integrar o Conselho Estadual e outros dois, que serão nossos representantes no Conselho Federal do CAL-BR. É importante que todos os arquitetos participem do processo, votando no próximo dia 5 e conhecendo os novos integrantes e as propostas da nova chapa. A atuação do CAL é muito importante para os profissionais da arquitetura, já que ficam sob sua responsabilidade a regulamentação da profissão e a garantia dos direitos autorais sobre os projetos produzidos a partir dos registros de responsabilidade técnica, as RRTs. Através desses registros, o CAL também garante à sociedade que o exercício da arquitetura será desenvolvido por profissionais habilitados e registrados no Conselho, evitando que pessoas desqualificadas atuem tanto na produção de projetos quanto na execução de obras. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado em 31 de dezembro de 2010. Está fazendo apenas quatro anos. É claro que tem muito a evoluir, seja no fortalecimento da fiscalização, na aquisição de sua sede própria ou até na aproximação maior com os profissionais. Isso está acontecendo aos poucos e vai melhorar ainda mais. Vamos ficar perto desses novos conselheiros que estão chegando para dar sua contribuição a todos os arquitetos. Eles vão precisar de sugestões, críticas e ideias para as novas ações e como atender cada vez melhor os arquitetos e a sociedade. Então, vamos voltar na próxima quarta-feira, dia 5, e oferecer a nossa contribuição a esses nossos colegas que vão doar o seu tempo a todos nós que fazemos arquitetura no Rio Grande do Norte. Eu sou Marcelo Moura, arquiteto, e encontro você na próxima semana aqui no Casa Design. Obrigada, Marcelo. É muito importante a participação dos arquitetos nas eleições do Calvo. É verdade, Luciane. Precisamos nos unir em busca daquilo que é melhor para o exercício de nossa profissão, sem deixar de lado as necessidades da população. Você que está assistindo a gente já ouviu falar dos Irmãos Campana? Essa dupla de designers é capaz de realizar feitos incríveis. Simplesmente transformam coisas simples, muitas vezes sem valor, em obras inusitadas. Confira no quadro Design. Conhecidos como Irmãos Campana, esses talentosos designers costumam dizer que suas obras surgem do caos do cotidiano. Eles transformam esse caos em peças criativas, inusitadas e cheias de humor. Os Irmãos Campana desenharam uma das mais impressionantes trajetórias de sucesso da história do design nacional. A primeira criação dos Irmãos foi a coleção de cadeiras de ferro, batizadas de Desconfortáveis, de 1989. Eles inovaram criando o que sentem e o que pensam, sem seguir modismo. Toda a dedicação dos Irmãos foi amplamente recompensada. A dupla já virou uma das grandes estrelas do Salão Internacional do Móvel de Milão. E não é para menos, tanto é que em 2002, o Sofá Boa foi eleito o melhor móvel lançado no Salão. Dentre outras obras de enorme destaque dos Irmãos Campana, podemos citar a Cadeira Vermelha, a Cadeira Banquete, a Poltrona Favela, a Cadeira Sushi e a Cadeira Janete. Eu sou Leonardo Dias, arquiteto, e espero você na próxima semana aqui no programa Casa Design. Obrigado, Léo. Na próxima semana a gente se vê de novo aqui no Casa Design. Agora a gente faz um rápido intervalo. Luziane, conta aí pra gente o que tem para o próximo bloco. Olha, Marcelo, o próximo bloco está dedicado a Casa Cor Rio Grande do Norte. No momento mix, a gente confere dois ambientes da mostra. O primeiro deles é a sorveteria, projetada pelos arquitetos Rodrigo Gugel e Rita Pinheiro. O segundo vai ser o restaurante com assinatura de Maria Luísa Lamas. É logo após os comerciais. A gente volta rapidinho.